A gente pensa muito parecido, a gente é bem negativo, mas se acontecer, tô sussa. Chegamos aonde a gente nem esperava chegar. Mas o paredão já tá configurado. Oi? O paredão já tá formado, já. É, eu tô aqui, inclusive, por conta disso. Hã? Eu tô aqui, inclusive, por conta disso. Não, eu sei hoje, hoje eu e o Arthur falando, se alguém atender, qualquer pessoa dessa casa, fora a pouca, atender isso aí, e tiver que indicar alguém, eu sei que eu sou indicado.